Mais uma vez Douglas Vilela, estou aqui para apresentar para vocês mais um cavaquinho captado com os captadores de Vilela Hoje eu tenho a honra de ter em mãos aqui um cavaquinho do Luthier Junior Américo Os cavaquinhos do meu amigo Emanuel, lá de Minas Gerais Um cavaquinho novo em faia, com tampa em cedro canadense Ele mandou para eu poder estar fazendo a captação do cavaco, tá? Ele estava com o captador original do Luthier E é um cavaquinho que eu estava na expectativa muito grande de ter a oportunidade de captar Porque realmente é um excelente instrumento O acabamento do Luthier é fantástico, me surpreendeu E o som também maravilhoso do instrumento, tá? Então, aqui foi feita a instalação da captação simples de Vilela Como de costume, primeiro som acústico, depois som ligado Vamos lá, acústico do cavaco Captação simples de Vilela Ou pancada, papai Música Música Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto